Oi, sou Rafael e obrigado por assistir. Quando fiz meu vídeo solicitado no BioAPI, há algumas semanas atrás, falei sobre uma doença estranha e controversa chamada Morgellons. Hoje vamos falar mais em detalhe sobre essa condição. É uma doença muito controversa e mal compreendida, na qual fibras pouco usuais aparecem sob a pele. O paciente pode sentir que alguma coisa está rastreando, mordendo ou picando tudo. Os sintomas incluem dificuldade em prestar atenção e concentrar-se, extrema perda de cabelos, dor nas articulações e músculos, problemas no sistema nervoso, perda de dentes e problemas de sono e perda de memória a curto prazo. Não há cura conhecida para a doença de Morgellons. Muitos médicos, incluindo médicos de emergência, dermatologistas e especialistas em doenças infecciosas, duvidam da legitimidade da doença de Morgellons, fazendo um diagnóstico de delírios de parasitoso, que é basicamente uma doença psicológica. Nas minhas fontes, literalmente diz, e eu cito, A doença de Morgellons é uma desordem dilirante que leva à crença de que há parasitas ou material estranho dentro usando a pele. Não há testes laboratoriais de diagnóstico especificamente direcionados à doença de Morgellons. Um diagnóstico clínico é feito pela visualização de fibras na pele com 60 vezes ou 100 vezes microscopia acesa e os pacientes relatam muitos dos sintomas associados à doença. No entanto, se uma biopsia é feita nas fibras são muitas vezes mal interpretadas como contaminação textil, em que os pacientes causaram seus próprios sintomas físicos. Nenhuma evidência foi encontrada de que a doença é contagiosa, mas transmissão congênita ainda é indeterminada. Aparentemente, o CDC na América estudou a doença negando uma base física para Morgellons. Em um artigo publicado no BMC Dermatology, em fevereiro de 2015, um consórcio de médicos e pesquisadores médicos dos Estados Unidos e da Austrália forneceu provas médicas de que a doença de Morgellons tem, de fato, uma coisa física. Todos os 25 pacientes não autodiagnosticados dos Estados Unidos e Canadá preencheram o critério diagnóstico fundamental documentado por um profissional de saúde. Os pesquisadores até chegaram a dizer que as bactérias espiruguetas estão associadas aos morguellons. Suspeita-se que as espiruguetas sejam transmitadas aos seres humanos através de picadas de carapatos. Segue-se logicamente que a maioria das pessoas com morguellons também tem a doença de Lyme e, posteriormente, um sistema imunológico comprometido. As fibras foram determinadas como sendo feitas de queratina e colagênio que cresceram a partir da pele e, acredite-se, se sejam formadas a partir da atividade de certas células dentro da pele. Vale ressaltar que nenhuma fibra textil conhecida e colagênio em composição também não foram encontradas evidências de fungos, vermes, insetos ou parasitas. Alguns até afirmam que os filamentos ou fibras têm elementos autorreplicantes internos que se assemelham a bactérias e se comportam como archaea, micróbios procaryotas que não têm um núcleo celular. Alguns acreditam que essas bactérias autorreplicantes são formadas de vidas hibridas e, portanto, artificiais ou de origem aliengênia ou se espalham por tudo o mundo através de chemtrails, pelo governo. A última coisa não é dita sobre isso e tem um grande perigoso nisso, infelizmente. Chemtrails e aliens ao lado, se é uma doença real mal interpretada pelos médicos como uma condição psicológica ou vice-versa, pode custar então vidas. Então, só podemos esperar que a verdade saia e seja rápido. Mas o que você acha dessa estranha doença chamada Morgans? Você tem alguma experiência com isso? Seja de primeira mão ou em outra forma? Seus pensamentos e opiniões são muito apreciados, então coloco na caixa abaixo. Apenas seja respeitoso nos comentários, pois há pessoas reais com sentimentos reais do outro lado. Há muito mais a dizer sobre esse tópico do que eu cobri nesse pequeno vídeo. E se você quiser fazer a sua própria pesquisa, os links das minhas fontes na descrição podem ser um bom começo. Se eu esqueci alguma coisa ou você tem algo para adicionar, não hesite em fazê-lo. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar e inscrever no meu canal, né? E talvez você queria clicar no pequeno sino para receber notificações. Eu tenho o meu canal, que você pode querer assistir e do meu esquino deste mundo estranho para o seu. Eu espero ver você na próxima vez. Tchau! 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 Tchau!